E aí pessoal, tudo bem? Tô em chão sul-africano, tô aqui em Cape Town, cidade do Cabo, que é a uns, talvez 600 quilômetros, um pouco mais, de Junisburgo. Aqui em Cape Town é justamente onde a gente encontra o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. Antigo Cabo das Tormentes, Cabo da Boa Esperança, os primeiros portugueses começaram a aldar para aqui, né? Vem para cá e subir aí para as Índias. E por que nós estamos aqui hoje na cidade do Cabo? E hoje nós estamos aqui a convidar a Mercedes-Benz, a Mercedes-Benz que nos convidou para poder acompanhar o lançamento global da sua picape. Picape que até então a Mercedes não tinha na produção, nem em produção. A Mercedes tem praticamente todo o seu leque, desde o automóvel pequeno, médio, SUV, vans, ônibus, caminhões leves, caminhões médios, pesados, extrapesados, off-road e não tinha picape. Agora está trazendo uma picape especial. Havia muito tempo que a pessoa estava pedindo uma picape da Mercedes-Benz. Agora está chegando. A picape Mercedes-Benz chega no Brasil com o nome de Classe X e vem em dois modelos. Jefferson, que é gerente de marketing da Mercedes, explica o que vem por aí. A picape era o produto que estava faltando no nosso portfólio para a gente ter a completa linha de produtos, né? Desde os automóveis pequenos até os veículos comerciais mais pesados, né? No Brasil a gente vai só com versão diesel, tá? No momento a gente não tem plano ainda para a versão a gasolina, até por ser o modelo mais básico dela, né? Então, para o Brasil, só as versões a diesel. O cliente, quando ele entrar dentro de uma picape, ele vai se sentir realmente dentro de um automóvel Mercedes-Benz. Ficou confirmado que para o Brasil virão as versões 4 cilindros diesel e 6 cilindros diesel, top de linha. Não confirmaram lá, mas existe uma especulação de preço desse carro que vai ser a partir, a partir de 280 mil reais. E chega no início de janeiro de 2019. E aí, parceiro, gostou do vídeo? Então, inscreva-se em nosso canal e nos acompanhe direto e reto, viu, parceiro? É, dê também uma olhadinha nesses outros vídeos aí, que também são muito importantes para a turma do trecho. E olha, pé na estrada!